Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na praia do Erivino Mais uma vez, viemos aqui gravar um vídeo aqui pro canal Vivendo em São Chico E vamos mostrar pra vocês como é que tá a praia hoje Sábado, amanheceu bem calor, bem quente, né? O tempo tá bom Tem uma nuvem no céu, mas eu acredito que é por ser cedo ainda O vento ainda traz essas nuvenzinhas meio carregadas Pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? E a gente vai mostrar a praia pra vocês E também todo sábado tem uma feirinha ali Uma feira de artesanato, a gente vai mostrar pra vocês Se tiver ali, a gente vai também mostrar pra vocês, beleza? Fica com a gente nesse vídeo Se você não é inscrito Você se inscreva, por favor, né? Curta, compartilha lá com a gente os nossos vídeos, beleza? E deixa o seu like E deixa um comentário pra gente também, pessoal Isso é muito importante pra gente Outra coisa Se você não me conhece, eu sou a Mauri Machado Do canal Vivendo em São Chico Mostramos um pouco da nossa beleza aqui da cidade Estamos na temporada de verão Por isso saímos às praias pra mostrar a movimentação das praias Logo logo estaremos também fazendo Uns vídeos aí das lanchonetes Dos restaurantes que tem aí na beira da praia Beleza? E aí a gente vai seguindo aqui pro canal Tá bom, pessoal? Obrigado Espero que vocês gostem do vídeo E vamos caminhar pela praia, pessoal Vem comigo Vão seguindo aqui pela essa Essa estrada aqui Que é a principal, né? Que ela vem lá do Miranda Lá pela BR-280 Essa aqui é a estrada principal aqui Que leva até a praia Tem uma outra via lá Que ela vem pela Enseada Você pega uma estrada de terra ali Tem uns trechos meio ruim Em breve a gente vai mostrar pra vocês esse trecho aí Nós vamos fazer esse trecho Se ao tempo filmar bem Porque tem uns trechos ali Que tem muita lama, muito buraco E é perigoso Ficar com o carro encalhado lá Não é brincadeira, não Então essa aqui é a rua principal, pessoal Que leva Que leva até a praia Até pouco tempo Essa estrada principal aqui Ela tinha poucos comércios por aqui, né? Era mais lá o centrinho lá Mas agora aqui virou uma Essa avenida aqui Ela é bem movimentada aqui Tem restaurante Tem material de construção Material de construção tem bastante por aqui Porque o pessoal O pessoal que compra os lotes aqui Já tem o material aqui perto pra fazer Pra construir a sua casa, né? Seu cantinho aí de veraneio E aqui tem bastante mercado também A pessoa que vem pra cá Passar o verão Ele não Ele tá bem abastecido Aqui, ó Tem bastante Bastante loja Bastante Lanchonete Supermercado também tem bastante Tem de tudo Tem até ótica ali, ó Aqui também tem Bastante imobiliária, sabe? Imobiliária aqui pra vender lotes Tem bastante Essa avenida principal Ela chega Até aqui, ó Aqui à esquerda tem a Tem a rua aqui da Avenida das Dunas Aqui, né? Que é a beira-mar E as direitas aqui Que leva até A boca da Barra Lá pertinho da Barra do Sul Nós vamos virar à esquerda aqui, ó O dia hoje tá maravilhoso Tá muito lindo E as pessoas já começam a vir pra praia, né? Um calorão desse E essa avenida aqui também Ela foi asfaltada agora há pouco tempo Foi feito aqui a O embelezamento aqui Desse calçadão aqui, ó Dessa calçada Ficou muito bonito Muito legal mesmo Ficou bem legal Ali a gente já pode ver um Um guarda-sol ali na praia O pessoal já tá se chegando Hoje o dia promete esquentar bastante, né? Agora já tá bem calor Daqui a pouco vai tá mais quente Essa avenida aqui, ó Ela vai Ela sai lá na praia da Enseada É um trajeto aí Que tem Eu acredito que eu me li a outra vez Não lembro bem Não lembro se é 15 quilômetros Por aí, mais ou menos Mas eu vou medir Vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Esse asfalto vai até um Pedaço ali, até um trecho A partir dali a estrada de chão Mas isso aqui ficou uma beleza, né? Isso aqui era uma poeirada, né? Muita poeira Muita lama, né? Dia de chuva, muita lama Vamos entrar ali na Eu acho que o asfalto vai até Aquela avenida principal do Do Ervino ali Então, o asfalto vem até aqui Daqui pra frente ali Já é a estrada de chão Que vai até a Enseada E aqui é uma avenida Que foi feita aqui, ó É uma avenida muito antiga também Que ela levava até O bar do seu Ervino Que deu o nome do lugar aqui O seu Ervino foi um Um dos primeiros moradores aqui Ele pôs um bar ali na esquina E esse lugar O pessoal que vinha pescar aqui na praia Porque aqui Naquela época As pessoas vinham pescar aqui na praia, né? Escatainha, tarrafa ali E aí Paravam nesse bar Quem vinha na praia do Ervino Tinha que parar ali No bar do seu Ervino Pra Pra tomar ali uma pinguinha Fazer um lanche Eu vou mostrar pra vocês Já onde é que é Onde era o bar do seu Ervino Aqui nós fizemos mais Aqui nós já fizemos outros vídeos Anteriores Deixando o card pra vocês Depois acompanharem lá Aqui é a escola Às direita Aqui na frente Tem um posto de saúde, ó Bem completinho O bairro mesmo Aqui também foi feito Esse calçamento aqui Que não tinha Antigamente também Isso aqui era uma estrada De barro, né? Ali na esquina ali Onde é aquela panificadora ali, ó Do lado direito Ali era A venda, né? A taberna A taberna A taberna A taberna Do seu Ervino Era ali que ele Que o pessoal Que vinha pescar Parava pra tomar Um Uma cervejinha Uma pinguinha Um dos primeiros Ele morreu em Agosto de 2005 Aí colocaram ali Em homenagem a ele O busto Bem na entrada Aqui da avenida Seu Ervino Uma das primeiras Famílias Que vieram morar Pra cá Naquela época O trajeto Aqui dentro Do Ervino E a saída Lá pra fora Era tudo feito De carroça, né? Tudo de carroça E bicicleta Hoje em dia Não tem ônibus Pra cá, né? Ônibus diário, né? Mas antes não Antes era tudo Na carroça, né? Pensa O povo era feliz E não sabia Praia do Ervino Numa manhã de sábado Coisa muito linda Aqui tá O céu tá Malhadinho De nuvem Mas tá azulzinho Tem uns pedacinhos De azul Ó Uma pintura Bonita O céu tá Com uma pintura Bem bonita Hoje Asfalto Limpinho Sempre no final Da tarde Tá dando uma Uma trovoada, né? Chuvinha Na quarta da tarde Porque Esquenta muito, né? Durante o dia Esquenta muito E aí a tarde Vem aquela trovoada Básica, né? Trovoada faz parte Depois nós vamos dar uma caminhada ali Pela Pela areia Se você não conhece a Praia do Ervino Venha conhecer, pessoal Venha conhecer Vou deixar aí Preparar um mapinha ali Os bolsozinhos, o mapa Mostrando a localização ali pra vocês Beleza? A Praia do Ervino Ela é Ela fica aqui na Sentido São Francisco Quando você vem pra São Francisco Pega a BR 280 Vem pra São Francisco do Sul Você chega no bairro do Miranda Passou o linguado Quando você passa ali O segundo linguado O segundo aterro do linguado Você Vai chegar no Bairro do Miranda Chegando ali no bairro do Miranda Tem uma entrada Às direita Tem uma placa ali Praia do Ervino Aí você vai andar mais uns E vai chegar aqui nessa beleza Uma belezura aqui, ó Muito legal Aqui abriu uma pizzaria nova Aqui à direita, olha Legal Aqui também é outra Outra avenida aqui Que vai até A lá A venda do Sr. Ervino Onde a gente passou agora Essa avenida aqui também Era uma das principais Também Você vinha ali Entrava por aqui, ó Aí já chegava Então aqui, ó É O comércio também O comércio aqui também É forte, ó É bem forte E é bem completo Pra você que vem morar aqui, ó Você tem uma infinidade de coisas Aqui que vende, sabe? Ó Tem lugares Só aqui houve duas farmácias Até agora, ó Tem até aqui uma agência da Credicorp Aqui, ó Agência da Credicorp Aqui também, ó Legal Isso é importante, né? Às vezes a pessoa é correntista lá na casa Na cidade dele Chega aqui e já consegue sacar o dinheiro Ou fazer depósito, né? O pessoal ainda tá montando aqui a feirinha Pelo jeito, ó É, o pessoal tá montando ainda aqui Então vamos entrar aqui, ó A gente não vai parar Porque o pessoal ainda tá montando, né? A gente vai dar uma caminhada pela praia Na verdade é cedo ainda, né? A gente vai dar uma volta pela praia E depois a gente Retorna aqui na feirinha Pra dar uma olhadinha Canal Vivendo em São Chico Mais um vídeo aqui da Praia do Evino Pra você Deixa aquele like pra gente legal lá, ó Pra fortalecer nosso canal Também se você curte vídeos de comida ASMR Também criamos um canal de ASMR Vou deixar o link na descrição também pra você Se você curte esse tipo de vídeo Dá uma chegadinha lá no nosso canal Se você curte esse tipo de vídeo Olha, um pão vizinho aí O pão vizinho tá rebaixado Olha, um pão vizinho aí Vou deixar o link na descrição A praia está lotada hoje E se for que é cedo ainda Não é nem nove horas da manhã Aqui é uma praia muito perigosa Para as crianças tomarem bem Algum seixo Porque o mar refuxa Muita força do mar Alguém não salva a vida Ali está no sessão E olha só o que o mar faz aqui Olha o barranco que fica Olha Então a faixa de areia Fica só aquela parte de cima ali E aqui fica estreitinho Quando a maré está bem seca Aí esse espaço aqui fica bem maior Não fica só aquele barrancão grande ali A gente está embarrando Fica meio perigoso Todo lugar onde não quebra onda Praia Como aqui por exemplo Ali fora não quebra onda Está vendo ali Onda quebra lá Quebra lá E não quebra ali 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 é Ali é o perigo Salva a vida Estava ali na discussão Cedo o povo já está na água Pois é Boa né Muito boa Estivemos lá na prainha Essa semana Já vamos lá Também estava bonito Estava cheio Hoje é sábado né Hoje promete encher mais Porque hoje é sábado Fim de semana né Olha o bebezinho do pai ali Tomando as perninhas Ah a guriada A guriada adora né As ondas aqui são fortes Ela bate com tanta força Que chega a fazer até buraco Lá para a banda da Enseada lá Lá para o final lá Uma enseada lá Tem lugares lá Que tem barranco de quase dois metros Barranco de areia O barrancão grande que fica Que a onda vai batendo Vai batendo E vai moldando Vai moldando aqui O paredão sabe Mas para lá é mais perigoso Porque lá o O espaço da praia assim Ela é bem estreitinho Aqui não Porque aqui já é mais povoado né Já Já tem mais espaço de areia A banda de lá tem mais gente Do que aqui Nós vamos subir ali E vamos Vamos até aquele outro lado De lá A praia é bem grande Olha A devina ela liga com a praia da Enseada Lá na praia grande Vem vendo Isso aqui tudo é o mar que joga Bata a onda Bata aqui E fica esse Esse barranco grande Mas isso aqui é em toda Toda a praia aqui do Arevino É assim Até lá a praia grande Aqui a praia está mais larga Do que lá Aquela ponta que a gente estava Do lado de lá A praia estava mais estreita Mas aqui não Aqui a praia já tem uma extensão Mais larga Do que de areia né Que é melhor As pessoas Toda a gente está Mas esse barranco Que essa é Que pi lining É isso Aqui Agora Você Da vida Ar さい Está ali só de olho, para cuidar, né, pessoal, porque é um lugar perigoso, principalmente com as crianças, né. E as crianças não podem se descuidar, porque se você descuidar das crianças, se descuidar das crianças, aí fica difícil. Muito perigoso demais, porque o marre puxa para fora, né. Hoje a praia está cheia, né. Caminhar na praia de manhã cedo é muito bom. Manhã cedo e final da tarde, porque durante o dia, assim, fica muito quente, né, você se queima é muito fácil. E para a praia tem que procurar usar um protetor solar bom, né. Para o protetor solar bom, bem potente, para pegar as crianças. Para evitar queimadura, porque senão, uma queimadura do sol aí, perigoso, bem perigoso mesmo. E já botaram duas bandeiras, mas no lado está o outro aqui, ó. Perigo. Perigo. Pegaram nada? Não tem nada? Não tem lá aí? Lá não tem, aí tem. Aí, aí não pode faltar. Pessoal ali pescando. Já não tem nada no mar, mas na caixinha de... Na caixinha de gelo tem bastante... Tem bastante... Aquelas coisas, né. Aquela coisinha gelada aí que o pessoal gosta. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o perigo, ó. O repuxo, ó. Ó. Vendo que faz até um buraco ali, ó. Fazer um buraco ali. Se cair nesse buraco aí, não saber nadar... Aí a coisa fica feia, né. Aí a coisa fica difícil. Pois é, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Quero agradecer a você que assistiu nosso vídeo, que tem assistido. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E o vídeo de hoje aqui na... Na Praia do Ervino. A gente encerra ele por aqui com essa vista aqui, ó. Essa vista maravilhosa. Beleza? Não deixe de se inscrever em nosso canal, pessoal. Inscreva, curta, compartilha. Deixe um like pra gente lá, um comentário. Beleza? Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Obrigado.